Fala aí, saudações pra vocês, porque profs jogam quando não estão trabalhando, corrigindo um monte de prova e redações e por aí. Naquele meio tempo a gente joga um codizinho, não tô sozinho, dá-lhe senhorita Rafa, dá-lhe senhorito Sage, nós três juntos. Jogamos mais uma gameplay pra trazer aqui pra vocês no canal de CodVanguard. E meus queridos, hoje é um dia muito especial pra mim, que tô começando aí, e eu consegui chegar a uma margem pra mim, pra mim, muito boa, 54 kills em uma gameplay. Como eu disse, não sozinho com senhorita Rafa, senhorito Sage, dá uma olhada o que rolou. Peraí mano, a galera pegou... tem que pegar C primeiro. Já fui um? Tô aqui, abri a porta, e aí abriram a porta no meu lugar. Ah não, Rafa, dava pra ter feito um golpe finalizador, dava pra ter feito com 14, menos de ter morrido. Bora. Beleza, bora. Pô, a galera maltratou agora, hein? Boa, boa, pode sair, pode sair, sai, 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 sai. É, morri, mas pegamos o Baker, tá tudo bem. Ahhhh. Perdemos Baker. Vamo lá, vamo lá. Não, ainda não perdi a emoção. Ah, queridão. Também eu tô parada, eu parei de dançar. Deixa eu voltar a dançar. Deixa eu voltar, eu tô... Ah, tô difícil, hein, com a... Absento, com dificuldades. Vá entrar, vai entrar. Nas costas, tio. Tô sozinha em B. Não tô mais. Ih, rapaz, esquema roupa. Vamo lá, amor, entrar em B. É, eu fui pro outro lado, então ele foi pra ver o meu rei. Tô em B de novo. Chegando bem de mansinho. Aê, boa, boa, amor, boa, boa. Ah, bom. Mataram. Mataram, mataram. Mas alguém tem que entrar, porque... Já viu? Mataram e aí as pessoas não entram. Que que adianta? É só passar lá. Uma respirada lá, já dava. Ai, meu Deus. Capturamos o Baker. Não, capturando. Não é nossa ainda. Pegado. Não. Galera, Baker sempre é Baker, né, gente? Vamo lá, gente. Tem que entrar. Ninguém entra. Meu, pessoal do lado, a pessoa não entra. Mas eu fico um pouco certa com essas coisas. Tem que entrar, gente. Não é mata-mata em equipe. Vamo. É, vambora. Tô tentando aí, amor. Tô tentando aí. Em disputa. Eu tô freando eles. Podem ir. Beleza. Uh! É pra defender. Pelo menos nessa vida aqui. Me viram. Tá, vou dar uma apertada em A, talvez, agora. Ai! Bom, agora vai. Não, não. Não vamos perder isso, não. Isso, boa. Mataram. Só defender agora. Ai, droga. Ai, tem que ir pra lá, mas não dá, né? Bebendo, Baker. Tô em B, dá pra me dar cobertura. Ou pra pegar junto. Agradeço. Ai, meu. Minha, tá. Que cara, eu tô acostumado, velho. Vou pegar outra arma, galera. Pra ajudar mais o time. Tá pre-net, só. Tô pegando. Esse cara tá tentando o Charlie, eu acho. 71, 74. 74, a gente não pode perder bem agora, hein? Certo. Meu Deus do céu, já empenho. Não tão mais. Nossa, vão subir três pra Baker. Bora. Tô indo. Ó, virou. Boa, tá. A gente ligou. Tá, tá melhor. Não tem lugar bom, né? Não tem lugar bom, né? Coloquei vigia. Boa, alguém levou, colocou alguém no espião. Fui eu. Vou colocar a bomba planadora. Boa, boa. Boa, pegou um, né? Isso aí, esse chapisco, é aquela antena deles, né? O quê? O chapisquinho no mapa é a antena deles, né? Isso, isso aí. Eu vou usar, mano. O próximo eu vou pôr, me lembre. E agora, ó, tá chapiscando tudo, é o avião. Contra espião. Olha só o que eu vou fazer. Gostosinho, hein? Tô indo pra Charlie. Tão em Charlie, tão em Charlie. Beleza, indo. Não, já saíram. Mataram já. Nossa, o que que jogaram aqui, velho? Ah, boa planadora. Da hora também incendiária, né? Aí, ó, fica nóis. Reconhecimento do céu. A gente tem que pegar essa B, galera. Não, 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 não é capaz deles de ir a área, hein? Tão em Charlie. Reconhecimento. Boa. Tão muito em Charlie, tô muito em Charlie. Meio espiões do céu. Meu Deus. Puta merda, o cara invadiu aqui, velho. Tá bom suar, velho. Ninguém mata esse cara aí, valentinho. Vamos, 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 vamos. Vou entrar em B. Pelo menos tentar, não vou conseguir. Dominando, Baker. Tô em B, sozinha. Nossa, olha isso. Alguém me dá cobertura. Alguém entrou aqui comigo. Ótimo, pegamos. Eles vão pegar agora. Mata os caras em B. Merda, a gente perdeu de novo. Perdendo, perdendo, perdendo. Perdido. É, eles invadiram. Tá cheio de fogo. Cuidado na hora de se vir em B. Tô em B. Ai, alguém... Ah... Mandando a ver o espião. Ah, que burra, mano. Vai virar, galera. Aponto D. Tô em B. Tô em B. Tô tentando chegar em B, afastando aqui. Ai, caramba. Falta pouco pra pegar a B. Vamos tentar de novo. É, vou pegar fogo. Ai, já tô pegando. Beleza, é nossa. Vamos ver se esse bombardeio ajuda a gente. Tá empatado. A gente não pode perder a B. Temos liberando. Peguei um bombardeiro aí pra ver se ajuda a gente. Tô aqui. Tô na B. Costas, costas, costas. Tô defendendo. Ai... Não perde a B, galera. Não perde a B. Não perde a B. Tá aí, velho. Uh! Meu Deus. Matei muito, cara. Gente, foi mal... Foi mal não ter entrado, mas eu tava segurando. Acho que deu pra ver que eu tava segurando. Caldo não precisa. Mano. A gente não pega. Para, mano. Eu matei quatro de novo. Parece esse negocinho. Para, velho. Meu Deus. Mas parabéns pra quem matou mais do que todos, né? 34 baixas. Nossa. Na cabeça, eu botei. Oito defesas. Aê! Tá vendo? Defendi. 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 Defendi.